Não vai queremos um sério, não vai queremos fazer, não vai queremos ahistar, não vai queremos savededade, não vai queremos serалиppo. Obrigado. Se já vai vir à questão dos votos e a resistência de votos e a quebrou! Se já vai vir à questão dos votos! Se já vai vir à questão dos votos? Ministra, da agricultura, tem que votar... Não vá para você... Vou dizer que você vai vir à questão dos votos, É declarar o voto! ÉСumelhano! O que está aqui? Não, não, não! Amém a gente tem que ser voluntária de trabalho, voluntária à manifestação por nós. Nós mesmo que nós estamos aqui no Brasil, nós temos que servir, especialmente para os nossos locais, que não estão aqui na rua. E se torne-se a vocês. Se torne-se a quem que está aqui. Se torne-se a quem está aqui. Se torne-se a quem está aqui, se torne-se a quem está aqui. Para que nós conseguimos a quem está aqui, se torne-se a quem está aqui. E eles conseguimos fazer isso. Isso não é fácil. E quando vocês飯am o problema é simplesmente isso que eles estão fazendo. E a gente quando vai para o trabalho. E assim, nós, nós vamos, a gente, a gente, a gente, o movimento, o time de zumbia, a gente de sua mão para coaster de vida. Nós, 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 nós vamos, e nós o DIPM que eles estavam fazendo, quando continuamos a trabalhar. E a gente continuar a fazer a questão de justiça país. Não devia as pessoas que não estavam. Não devia as pessoas que estavam. Não devia as pessoas que estavam. Não devia ser brasileiro. Nós demônus que estão fazendo, não devia as pessoas que estão fazendo. E aí Esses são policiais. Eles não cards para ir procurar você. Eu digo que eles são 15 euros. A China você não faz isso. Sao que não é a gente quer fazer isso. Já vai para a gente pra casa. Ele vai para a gente passar a gente para a gente ver isso. Ele vai para a gente ver isso. Ele vai falar sobre isso. Onde vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ou não vou ajudar? Ou não vai matar eles? Ou não vai fazer isso? Sabe isso eu falo em outra gente. Nós dizemos assim que, mas a gente, deve ser fechada porque não há isso. Estão passando na música ou ninguém sabe mais... Nós dizemos assim a gente mais vai então a gente que não se apagou uma coisa. E nós dizemos aqui em frente como essas pessoas mesmas. Nós vivem aqui, nós vivemos no Brasil. No brilho. L'ancien liceu de crianças e na rua. Nessem quando está vir, nós vivemos. Nós vivemos o Brasil, nós vivemos aqui. Nós vivemos assim que estamos lá mesmo. São os velhos que estão tomando negros Porque tem pessoas autoritárias que estão em nós mesmo Eles não estão em nós Nós viremos lá hoje Para obter a nós Para obter a nós Porque todos esses pequenos que nós E se não tem em Haiti Não tem presidente Vamos ver se Haiti Vamos ver se Haiti que não tem presidente Nós não falamos em Haiti É nós mesmo que é o povo Nós dizemos que Nós não temos que fazer isso 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 Agora é que nós temos que fazer isso Nós não temos que fazer isso Agora é o desempenho Nós temos que pesquisar Nós temos que ter Luís Amém. 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 Vocês são bem, eu devo ir não com vocês. Vou sair até agora, eu devo ir em casa! Vamos lá, eu devo ir em casa. Vamos lá, eu devo ir em casa. Eu vou ir em casa. Você vai ir em casa, eu vou ir para nós... Vou ir para nós, eu vou ir para nós... porque não tem autoridade de nós mesmos, não tem que ver nós. Nós viremos aqui hoje para nos atender, para nos atender, porque todos esses pequenos que nós, se não tem em Haiti, não é o presidente. Nós vamos fazer Haiti, nós vamos fazer Haiti que não é o presidente. Nós vamos fazer Haiti, nós mesmos que é o povo. Isso significa que nós vamos fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui, porque nós vamos fazer a minha vida. Então, a gente vai fazer a minha vida agora. A gente vamos fazer a minha vida agora, com a minha vida. Aqui, aqui. Olá, olá, olá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL